Beleza pessoal, então é Bruno França aqui de volta para mais um vídeo do canal Holidays Winstreet Challenge Gastei 8 notas Quase consegui pegar sem gastar nota, mas perdi uma aqui agora E, vamos lá galera, estou por uma aqui Perdi uma, gastei 8 notinhas E agora, vamos ver se eu consigo pegar o bendito do anel aí do Holidays Winstreet Challenge Partiu Então que eu dou a saída Fazer aquela saída manjada lá Vamos ver se vai rolar Uma saída boa No princípio, deu uma saída muito boa assim E as bolas listradas estão excelentes Então vamos nas bolas listradas aqui Deixa eu já ir na vermelhinha aqui Isso aqui, acho que eu vou deixar ela para depois Primeiro nessa verde aqui Não, melhor Eu vou na verde Já resolvo um probleminha ali Olha, essa bola subiu Não era para ter subido Não era para essa bola ter subido Mas, tudo bem Ali num telefoninho simples Ali eu já resolvo no meio Ali, olha Então aqui eu já resolvo o que faço Aqui, olha Aí eu já resolvi, beleza Então agora galera, presta bem atenção Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui Eu vou nessa Será que eu deveria ir na vermelha Acho que eu vou na vermelha Nossa, depois a preta vai ficar trancada Vou fazer assim Galera, eu vou nessa aqui É Complicadinho Tem que meter o efeito voltando Beleza, agora desce branquinha Desceu legal galera Aí eu disse que eu queria Agora eu vou na vermelhinha O ideal agora é que a branca volte E não fique atrás da preta Vamos lá E ficou exatamente atrás da preta Que azar galera Vamos ver se vai passar Nossa, passou Eu não acredito Que sorte que eu dei agora Então beleza galera Vamos já matar aqui A marronzinha E agora a pretinha lá em cima E o cara já saiu do jogo E pegamos o anel galera Que beleza Só gastei oito notinhas Não acredito Ufa Tamo aí então Pegando aqui o nosso prêmio Do Holidays Um streak Galera Aí o anel O anel É o taco Peguei o anel também Anelzinho Ele não mostra o anel ali Então pessoal Quero mostrar pra vocês Aqui uma coisa Mano É Não sei se vocês perceberam Mas eu já tô jogando Com o taco Já tô usando ali O taco Kraken né Que é o lendário Tá dando reembolso É muito legal jogar Com o taco O lendário Que ele tem uma Ele tem uma recarga automática Ele dá reembolso E ele tem uma linha Guia muito boa Fora força E outros Qualidades Do taco Então eu quero mostrar Pra vocês Aqui o taco Que eu tô usando É esse aqui Taco Kraken Mostrando pra vocês E é isso galera Se eu For pegar mais um anel Eu vou gravar outro vídeo E vou postar outro vídeo Mas então é isso Basicamente Fali de novo Vocês viram o vídeo Eu pegando um milhão Pela primeira vez Aqui em mesa de bola Oito Todas as fichas Que eu ganhei Praticamente Eu tava com Acho que 7k de ficha Porque assim Eu fali duas vezes Depois que eu cheguei No milhão Eu tava Eu cheguei no milhão Aí fui jogar em Dubai Perdi duas lá Fali né Aí voltei lá Pra Jakarta Pra Las Vegas E aí depois Eu cheguei nos 700 e poucos K Novamente Tive que voltar tudo Lá pra trás E uma coisa galera É que eu troquei de celular Então ele tá ficando Esses dois riscos Na verdade eram três Eu acho que nos vídeos anteriores Ele tava um outro risco No lado esquerdo Eu consegui tirar Aquela faixa preta Mas a de baixo De cima ainda tá ficando Infelizmente Meus vídeos daqui pra frente Vai ser assim Porque é um celular novo Eu paguei caro nele E eu vou ver se eu consigo Descobrir uma forma de tirar Se eu não conseguir Eu vou ver se eu consigo Trocar a bateria Do meu celular antigo Pra gravar as gameplays lá Porque daí pelo menos Não fica esse risco Esse aqui A bateria dele dura muito Pode ver que ele tá com 10% Ele vai demorar pra acabar O outro com 50% Ele já tá desligando Então é complicado Mas é isso pessoal Vamos mostrar pra vocês Então o anel que eu acabei De ganhar aqui Que é esse aqui ó Anel de sequência De vitórias né É o primeiro né Que eu peguei E se você for novo Aqui no canal Não se esqueça De se inscrever Deixe seu comentário Deixe seu like E até o próximo vídeo Fiquei por aqui Desculpa pela faixa preta aí E Não é faixa preta O cara tem esse traço preto aí E é isso Tá com o Kraken Muito legal Recomendo pra vocês aí Conseguir tá com os lendários Que compensa muito Até o próximo vídeo Forte abraço E tchau Ah pessoal Voltei rapidão Só pra falar uma coisa É Eu vou deixar aqui na sequência Eu pegando o anel também Do Gala Um Streak Porque faltou eu postar esse vídeo Então eu vou colocar A do A desse evento Que teve agora né Deixa eu entrar aqui de novo Pra ver É o Holidays Um Streak Challenge E Aí eu vou Deixar também O do Gala Na sequência Gala Um Streak Beleza Então eu vou recomeçar aqui Vou jogar mais uma E até o próximo vídeo Forte abraço Tchau Obrigado A maconha Para algumas condições Atlânticas Ela se ajudou A gente tem que ter a raiva Mas Eu perguntei Ele deixou de ser considerado A gente tem que ser considerado Não é esse tipo Alguém Mas no meu jogo Eu tenho que jogar Percoado E Jornal Jornal Você quer perguntar Tomaxismo E maconha Tudo bem Tudo coisinha E esse exemplo De ano O que você está Com o O que você está Com o Ah né Não é O que você está Com o Não O que você sabe O padrão Eu acho que Eu vou Estar com o Parcoado Com o E depois O que você está E aí E aí E aí E aí E aí E aí